Salve, salve rapaziada, tá começando mais um Caminhoneiro Virtual. Galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês duas máquinas da rodagem, galera, de distintas marcas, né? O Volvo VM, rapaziada, 330, né? E o Atego 3030. Então deixa aí vocês aí a opinião do que vocês acham. Vamos começar falando do Volvo VM. Entre os principais atrativos, né? Estão a introdução da transmissão automatizada iShift. Como item de série, novas configurações de tração, né? 8x2 e 8x4. Trata-se aí de um caminhão com quatro eixos direcional adequado para operações mistas, comum a veículos dessa natureza, que trabalham em cidades e rodovias, né, galera? A suspensão pneumática é de série. É bom lembrar também que pra configuração, né, são importantes clientes o autônomo e pequeno frotista. Sendo o autônomo, o humorista trabalha comunente em operações mistas. Muitos deles no Seasa, né, por exemplo. Que veem aí um caminhão como um carro de passeio, né? E por isso, aprecia atributos de conforto. Nesse quesito, a Volvo aí fez muito bem a lição de casa, né? Que esse caminhão, sem dúvida, é um caminhão muito confortável. Essa caixa trabalha em perfeita combinação com o motor. Um MWM, desenvolvido aí pela parceria com a Volvo, né, de seis cilindros em linha, sete litros. Desenvolve potência de 330 cavalos, galera. A 2.200 RPM e torque aí de 133 a 1.200 a 1.600 RPM. As opções de entre-eixos são 4.800 milímetros e 5.150 milímetros. Com relações aí de reduções. Um detalhe também que eu não poderia me esquecer é da embreagem desse caminhão, rapaziada. Que é maior aí de 395 milímetros. E possui um disco com revestimento muito reforçado. Ele também se é equipado com freio motor, né? VM é biga, do tipo borboleta. Com capacidade de frenagem de 290 cavalos de potência. Com o sistema acionado aí, sua faixa de rotação adequada é entre 1.200 a 1.200 RPM. Nessa versão, o veículo aí conta com um suspensor, né, de eixo. E caso o motorista esqueça de abaixá-lo, a partir de 10 quilômetros o sistema abaixa sozinho. Então é um detalhe muito importante desse caminhão, né, rapaziada. Caso você esqueça, o próprio caminhão já abaixa. Além disso, também sua versatilidade também pode ser usada no modelo manual, né? No modo manual comum em situações mais severas, né? Localizado do lado direito do banco do motorista, a iShift conta aí com o modo EP, né? Que é o econômico e potência. E como os nomes sugerem, né? Na condição econômica, o veículo consome menos combustível. Por estar em velocidade de cruzeiro e no modo potência, oferece força suficiente para fazer ultrapassagens sem se gastar muito combustível, rapaziada. Então, sem dúvida alguma, esse Volvo VM é um belo caminhão e uma bela fabricação na Volvo. Vamos falar agora, galera, do Atego 3030, né? A marca desenvolveu o Atego 3030 8x2, com o quarto eixo instalado de fábrica. Com isso, o veículo ganhou um peso bruto total combinado técnico de 30 toneladas. Um aumento de quase 5 toneladas de carga útil, se comparado à sua versão 6x2, né? Outra característica também desse semi-pesado 8x2 é o segundo eixo, com o suspensor pneumático, sistema de poupar pneus, né? Quando o caminhão estiver rodando vazio. O que contribui também, galera, para a redução, né? Aí do valor do pedágio. Os dois eixos dianteiros são direcionais, o que melhora é a manobrabilidade desse caminhão, né? Nesses dois eixos, a distância entre eixos são de 2300mm. E espaçosos para melhor distribuição de carga, né? Ele é equipado com um motor também de fabricação da Mercedes. O OM-N926LA, de 7,2 litros. Um pouco para o propulsor, né? Instalado num bloco aí de 6 cilindros em linha. Atende as demandas aí da P7, né, galera? Esse motor, ele entrega potência de 286 cavalos a 2200 RPM. Torque máximo de 128 de 1100 a 1200 RPM, galera. Ele trabalha com o apoio da transmissão automatizada MB G211. A Power Shift, né? Trata-se aí de um câmbio de 12 velocidades, sem anéis sincronizadores, que oferecem relações bem escalonadas, galera. O Atego, né, 30x30, 8x2, está apto aí para receber carrocerias, galera, do tipo carga seca, furgão isotérmico, né? Ou frigorificado também, cider, entre outros tipos. Então, resumindo, galera, esse caminhão, ele é para qualquer tipo de transporte, né? Desde um baú até uma carroceria aí em diversos tipos de carga. Então, vocês tiram a opinião de vocês, qual de vocês acham, qual que vocês comprariam, né? Qual que vocês optariam aí para poder ter na sua frota, ter na sua aí transportadora, certinho, galera? Talvez esse for o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, que ajuda pra caramba. Tem vídeo três vezes a quatro vezes aí na semana. Valeu, fiquem todos com Deus, meu muito obrigado, bom começo de semana e tudo de bom! Tchau. Tchau.